A feira funciona toda semana de quarta e quinta-feira, começa às três horas da tarde, vai até às dez horas da noite e depois às quatro horas da madrugada até às oito horas da manhã. E a segurança é garantida pelos comerciantes. Nós temos segurança interna, a gente trabalha com seis seguranças, que eles começam às quatro horas da tarde até oito horas da manhã. Essa turma veio de longe, vitória da conquista na Bahia. Dezenove horas de viagem para chegar até um dos maiores polos comerciais do país. Os preços e a qualidade da confecção é bem diferente. A feira da madrugada em Goiânia atrai gente de todo o Brasil. Ônibus de vários estados trazem compradores em busca de produto bom e barato. As pessoas são muito receptivas, os goianos. Muito receptivas, então vale a pena. Tudo isso é tudo um conjunto, né? A gente é muito bem recebido, o preço é bom e a qualidade ajuda. Então aqui eu achei que é a qualidade que me traz aqui em Goiânia. A feira começou em 2014 e hoje tem quase 600 bancas. É uma boa alternativa para quem não tem tempo de fazer compras em horários comerciais. Enquanto o pessoal do comércio está dormindo, nós estamos tocando o pau. Faturando. Faturando. São quatro horas da manhã e esse é um horário de movimento intenso por aqui. Os vendedores estão organizando as barracas, montando as mercadorias para esperarem os primeiros clientes chegarem aqui. Os vendedores acordam cedo para trabalhar. A Fátima, aliás, mal dorme. Não pode dormir no ponto. Tem que ficar acordado para a hora que os clientes chegarem, a gente está aqui.